Marcelo Silva, diretor da associação também, esteve presente no momento do lançamento da campanha. Ele que é empresário, empresário de sucesso, ele tem uma empresa fornecedora da Swift, que é a Viva, via Rovigo, e tem também a Quadrão de Logística. Marcelo, a emoção desse momento, de estar aqui falando sobre isso, principalmente estar também demonstrando que o Setãozinho é forte, com sua associação comercial forte. A Jota, sem dúvida, é um grande prazer, mais uma vez, uma campanha inédita aqui, capitaneada pelo Rafinha, por todos os diretores, uma grande sensação, um grande prazer, de dever, e ajudando o nosso comércio e a nossa indústria do Setãozinho. Você que é da área de prestação de serviço também, nos explique, como se chega a esse sucesso importante, como você chegou nas suas empresas? Eu digo que nada resiste ao trabalho, Jota. É muito trabalho, dedicação e suor. Nada resiste ao trabalho e isso, sem dúvida, é o que nos motiva e faz ter uma carreira interessante. O que é mais importante é a gente se alientar, que uma pessoa jovem como você chegar ao sucesso no ponto, talvez, um ponto alto na sua carreira. Eu agradeço as palavras. A gente batalha muito, mas estamos na estrada há muito tempo e isso, com certeza, faz a gente cada vez estar mais forte e, sem dúvida, a gente tem um papel muito importante para a sociedade. Isso cada vez nos motiva mais. Fabio Azeta faz uma reflexão do que aconteceu na noite desta terça-feira, o Dia Internacional da Mulher, lançamento da campanha da Associação Comercial. Bom, Jota, estamos muito felizes, além da data especial, Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, poder lançar essa campanha, a CIS Compra Premiada. É uma campanha de premiação anual que a gente começou, no ano passado, com a campanha a partir do Dia das Crianças, esse ano, fizemos uma campanha anual com a retomada da atividade econômica e estamos muito felizes por ser a maior premiação de todos os tempos da CIS e do Comércio do Sertãozinho. Serão mais de três meses. Isso se deve ao quê? Ao gerenciamento da Associação Comercial? Na verdade, a vontade da presidência e também da diretoria em fazer o incentivo nessa retomada do comércio, né? Então, como forma disso, fazer a maior premiação de todos os tempos, que é mais de 300 mil reais em prêmios. E com um número maior de contemplados também. Com as premiações instantâneas, serão quase 600 contemplados, com prêmios de vale-compras de 50 a 500 reais. Fábio, como é substituir uma pessoa tão importante como o teu pai? O teu pai foi presidente, o teu irmão é o atual presidente e você chegando nesse ponto, como é isso? Bom, é muita satisfação a gente seguir os passos dos pais, né? Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui, onde ele já esteve também, o Rafinha, agora meu irmão como presidente. Ninguém sabe como vai ser as próximas gestões, mas a gente se sente com certeza muito honrado de seguir os passos deles e colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou pra gente a vida toda, né?